Opa, beleza? Hoje vai ser o segundo episódio do Saga Frontier, e eu fiz um pouco de grinding, né? Vocês viram aqui que meu HP deu uma melhorada, consegui algumas skills novas também. E eu sei que eu fiquei de falar a respeito desses personagens, mas antes disso a gente tem que fazer uma outra coisa mais importante ainda, que é recrutar a segunda aba de personagens aqui, no Bar de Scrap, que pode ser acessada a parte de Korong. E o tema do vídeo hoje vai ser a Junk Shop e o Trick, né? O Gold Trick aqui do jogo. No finzinho do vídeo passado, vocês devem ter reparado que a gente pegou uma Dual Gun lá em Shingrow, e ela é uma peça importante, bem importante do que a gente vai fazer aqui, né? A primeira coisa que você faz é entrar na loja de armas do dinossauro e falar com ele, ele vai cobrar uma taxa. Você paga essa taxa e pode trocar depois por alguns itens, né? Dependendo de quando você vier, ele pode cobrar 600, 300, 900, vai depender. E é basicamente assim, você vai, pega os itens e volta pra falar com ele. Mas dessa vez você escolhe a opção Cell e clica uma vez ali na opção Hyperion Bazooka. Quando você fizer isso, você vai automaticamente ativar uma função dentro do jogo, que vai habilitar que você pegue mais 7 itens lá dentro sem pagar pra ele. E você pode repetir esse passo várias vezes. É um jeito de você conseguir o dinheiro do jogo pra poder equipar os seus personagens. E essas duas coisas, né? Tanto aqui a Junk Shop, como o Trick Gold que a gente vai fazer mais pra frente, muitas pessoas consideram como um bug. Mas pra mim, assim, eu tenho quase 90% de certeza. Essa função ficou ativa provavelmente pra ajudar os testers do jogo a conseguirem grindar rapidamente, né? Conseguirem os itens pra poder testar todas as fases. Principalmente porque teve conteúdo retirado. Pra mim, assim, pelo menos, né? Eu não sei te dizer se é um erro ou se eles deixaram de propósito por saberem também que o jogo não estava 100%, entre aspas, assim, né? Completo. Mas eu não considero um glitch nem um bug exploit. É simplesmente como o jogo funciona mesmo, né? E uma coisa que você pode reparar é que a opção Dual Gun, ela tá ativa. E é basicamente isso que a gente faz. Você vende a Dual Gun pra ele, o que vai automaticamente aumentar a qualidade dos itens que você pode pegar nessa lojinha dele. Próximo passo que eu faço é eu vou pra Shrike e lá eu vendo todas essas armas, né? Oski Sword, Laser Knife, Cookie Blade. Como vocês podem ver ali, a gente tá com 10k em créditos, né? Mas ainda não é a hora, principalmente porque muito desse dinheiro a gente vai usar pra poder adquirir o Gold que faz parte do Trick Gold. Os itens que vale bastante a pena focar naquela Junk Shop é a Little Gun e o Excel Shield. E é basicamente isso. E é basicamente isso. Quanto a parte do Trick Gold, você pode adquirir essas barras em Nelson, né? Falando com o NPC. As cidades são bem pequenas, é facinho de encontrar ele, ele tá ali no bar. E depois você vem aqui em Korong, onde você pode vender esse Gold. E o truque é você abaixar, né? Vender todas as unidades até que o preço fique zero. E você vende todas elas, mesmo que você ainda tenha algumas ali, como no caso ficou 7. E aí depois você sobe tudo até chegar no número 480. Mas você não aperta o botão vender. Muito importante não apertar esse botão. Fazendo isso você vai aumentar drasticamente a quantidade de Gold que você tem. E aí basta repetir. Vai até Nelson, consegue o Gold, volta até aqui, vende e repete até você ter o suficiente pra equipar todo o seu grupo. Então é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Se couber mais algum áudio de mecânica, eu tento encaixar no meio, né? Desse vídeo. Então dê um ok se você gostou. Deslike se não gostou. E até mais. Bom, é isso aí. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os status e atributos. De fundo vocês vão estar vendo a busca pela primeira magia. De tarô é aqui em Yorkland. Onde basicamente você tem que falar com os NPCs de cada galpãozinho. Até o seu char ficar totalmente bêbado, né? Pra poder entrar na floresta. E ele vai começar a se mover sozinho pros lados, assim, se deslocando, né? Por cada segundo. Mas falando dos status, o que é cada um e como eles podem te atrapalhar e ajudar ao longo do tempo, né? Isso mesmo, atrapalhar. Porque esse jogo funciona da seguinte forma. Quanto mais forte você fica, mais poderoso ficam os inimigos. Independente de onde você tá. Você pode estar enfrentando um monstro num lugar bem fraquinho. Se você chegar nesse mesmo monstro com mais força, ele vai tá bem mais forte do que quando você o enfrentou. Então indo direto aos atributos. Eles são divididos em duas barras. A primeira é ligada mais a essa parte básica, né? Então você tem STR de força. Que melhora o dano físico do seu personagem. Quickness é a velocidade. O personagem mais rápido ataca primeiro. Em 98% das situações, né? Tem algumas situações que isso não acontece. A gente também vai falar sobre isso. Mas depois, INT é o dano mágico e também dá uma melhorada na chance de aprender skills em geral. Não só as de dano mágico, mas também as de dano físico. E ela é parcialmente o dano da sua pistola. Então se o seu personagem for utilizar armas de fogo, ele também vai ter que melhorar a INT. Will é dividido entre três partes. Ele influi também parcialmente no dano das skills. Na precisão do seu personagem. E ele é parcialmente o dano da arma de fogo. Então INT e Will para suas armas do tipo pistola. Physic é a resistência. Em geral do seu personagem há status. Não só a resistência também, mas como a recuperação dele. Defense é a defesa dos equipamentos. Evite é a defesa natural do seu personagem. E ela também dá uma resistência a sono. Após esses status, você também tem outros parâmetros. Como HP, LP, JP e WP. HP é o máximo de vida, né? São os hit points. LP é a sua vida. Toda vez que você morre, você perde um ponto de LP. Se zerar, o seu char não volta mais para a batalha. Você tem que ir para algum lugar para recuperar ele. Pode ser dormir em algum in, assim, né? Se você perder todos os LPs do seu personagem principal, é game over. JP é basicamente a mana. Sempre que você usar uma skill mágica, você gasta a JP. E WP é a mana para as skills físicas. Então sempre que você usar uma skill de espada, por exemplo. Você vai gastar WP. Se você usar uma magia, você vai gastar a JP. E é basicamente isso. Acho que deu para falar sobre os atributos. No próximo vídeo, vocês verão como ficam os personagens equipados. E a gente continua indo atrás das magias, tá bom? Então até mais.